E aí pessoal, o Vênus do Promo aqui, chega aí bem, eu tô aqui com um novo vídeo pra vocês de Minecraft minigame junto com o Edu e com o Erich. Oi galera! A gente já começa naquele pique. Aquele pique. Então, olha só, esse aqui minigame se chama Mindfighter e o Edu e o Erich estão invisíveis pra mim. Tão muito apertado aqui, galera. Verdade, meu irmão, eu tô me sentindo uma sardinha. Vocês estão invisíveis pra mim, galera. Ah, é porque a gente toma poção. O Edu que tá invisível pra mim. Não, todo mundo tá invisível aqui, vocês que estão cegos. Não, cala a boca. Só por causa de se eu roubar essa cabeça. Ah, eu já tenho... Meu Deus do céu, eu já tenho picareta. Eu tenho não, tô triste. Ah, minério é para a gente, escravo. Pra quem não sabe, eu já tive esse minigame aqui no canal muito bacana, por sinal. Olha. É isso mesmo. Eu não lembro. É, mas não foi com vocês, né, amigos do peito. Ah, eu quis dizer que eu não assistia o teu canal, quer dizer. Ah! Ah, eu tô preso. Vocês assistiam o meu canal, galera? Sério? Hum? Sério? Hum. Sério? O quê? Vocês assistiam o meu canal? Às vezes, né, quando tinha nada pra fazer. Ah! Oh, é um mulher! Quando minha vida tava uma merda, eu... Oh, é um mulher! Nossa! Às vezes eu paro e me pergunto, por que que eu ainda chamo? Gente, achei diamante! Eu sou muito boa. Caramba, hein! Tu devia ser o... Ô, Moedo! Para de se ficar invisível! Não, eu gosto de ficar invisível porque ninguém me vê. Porque ninguém me vê! E agora? Agora? É do 2015. Ah, o que, meu querido? Tá falando o que aí? Ferro. Como é que faz ferro? Você pega o ferro. Na verdade, você pega o primeiro picareto. Depois você... Já tem. Tu tem? Tu não tem? Aqui, ó. Aqui, ó. De uma beira. Serve nem pra um zumbi pegar. Ô, Edu, cadê tu? Ah, bom, eu tô minerando. Ninguém vai me ver. Eu também não tô vendo vocês, não. Vocês estão usando a capa da invisibilidade? Eu acho que é porque eu tô usando a cabeça de esqueleto. Vê se tá me vendo agora. Não. Não. Tô vendo nenhum dos dois. Oi, Edu. Oi, Edu. Oi, gente, já conseguiu uma espada de diamante pra mim, hein? E eu? Vê se consegue me ver. Eu só tinha dois. Não, não tô vendo. Aff. Ah, vamos jogar assim mesmo. É bom que a gente não sabe onde o outro tá. É, o desafio, boy. A gente vai se perder, hein, galera. Tô vendo isso. E se perder, meu, eu tô vendo vocês. Bora, eu guia. Eu sou o guia. Eu não guia. Ó, o bloco quebramos sozinho. Ó, o bloco quebrou. 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 Tá fazendo quebrar bloco. Eu tô vendo a tua. Eu tô vendo a tua. Melhores amigos. Que emoção. Hum, melhor da foto, hein. Nossa. Bissugo não é falsa. Ah, boy, eu só trabalho com os diamantes. Só trabalho comendo pipoca também. É verdade, ó. Ó, ó, 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 ó. É o quê? É o quê? Uh, achei um prêmio, galera. Achei. Eu sou muito boa com isso. Meu Deus do céu. Eu tô preso na teca aqui. Tô tentando quebrar com picareta e... Não, mas eu achei um prêmio, gente. Isso que importa. Onde vocês estão? Achei um prêmio também. Não tem nada aqui. Isso é um prêmio também? É, mas pega os ferros. Não, depende. Você achou... É meu prêmio. Você tá onde? Cala aí. Vocês acharam outro? Eu achei. Achei, Jesus. Sério? É meu, é tudo meu, tudo meu. Ai, deixa eu ver o que que tem. Para do... É meu, é meu. É meu. Tudo meu. O tempo careta é minha. É meu, é meu. Tudo meu. Foi eu que criei isso aqui. Ó, gente, eu posso ir ver? Não, é meu também, Muki. Tô indo. Tô dizendo que é meu, Muki. O pobre não é seu. Tô indo. Cadê? Sai, Eric! Vocês querem ver meu prêmio? Ó, vai, vai, vai. Deixa eu ver teu prêmio também. Cadê? Vem cá, vem meu prêmio, gente. Vem cá. Só não corre muito porque senão é perigoso. Ah, dá para escorrer e bater a cabeça na perna. Eu rio na cara do perigo. Ha, 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 ha. Vem. Ó para onde a mina cavou. Que prêmio, meu Deus. Que lugar bonito, Muki. Você achou bonito? Eu achei bonito. Caramba, hein. Era mais se tivesse como o da Rita, assim, para derrubar Muki. Ah, quase que ia caindo. Ah, cuidado para não cair aí, hein, galera. Você parcou aqui. Ah, mas eu já tenho minha espada de dima, pelo menos. Oba, peguei uma armadura. De quê? De couro. Eu vou fazer um peitoral para mim de ferro. Porque é o que há, né, galera? Eu estou com medo de andar aqui. É tão grande. É, pessoal. Minha alguém está quebrando os blocos aqui. Edu. Essa merda. Edu, separa. Separe, viu? Edu, eu vou te matar. Eu vou te trollar, Edu. O que é, Eric? Eric, faz isso comigo. Estou vendo, viu? Estou... Gente, amizade. Eric, acho que não vai arretar um time não, Muki. Fala para quem vai arretar um time. Contigo não, Edu. É, Eric, Eric. A gente vai receber o compasso ainda que vai... Eu já recebi, já. Você já recebeu? Eu não recebi, não. Sério? Ah, bom. Só recebe quem é bom. Ah, recebi sim. Haha. Recebeu não é mentira. O que é a espada, galerinha? Eu quero, Edu. Espadanha. Eu vendo por duas madeiras. Vendo só por... Vai. Pega aqui minha madeira, Edu. Uma, duas. Boa. Bom, galera. Agora eu vou atrás dos bofs, tá? Joga a espada para mim, Edu. Vai mesmo. Toma isso aí. Gente, vamos atrás dos bofs. Edu nem fez a espada para mim. Vai no prêmio do Erich. Peraí. No prêmio do Erich. Oi. Na armadura? Eu só fiz uma. Olha... Então, tipo... É porque não tem o ferro. Tem ferro na fornalha, por exemplo. Não, não. Quer saber, não? Ferro é para fraco. Com um short de couro dele. FG, né, Edu? É verdade. Tem, por exemplo, os espinhos do sertão da rocha. Ó, fica em shift, hein? Para não acharem a gente. Porque eu já falei sobre o shift, né? Não, prometeu. Você tem shift no teclado, sim. Não, tem, não. Tem, sim. É isso aí, Erich. Tô vendo. Erich, eu tô vendo também, hein, Erich? Alguém cavar aqui, gente? O que, galera? O que, galera? Eu vou até espaldar uma galinha aqui, ó. Oxe, o nosso tamanho foi a dor. Então, né, galera? Não vou jogar mais, não. Tchau. Tchau. Cadê o... Eu tenho tocha. Obrigada, Ed. Faz isso não, Edu. Não, tô com raiva. Ah, vou cavar para baixo, hein. Seja o que Deus quiser. Um diamante! Meu irmão, o doido... Não cai lá, não, Erich. Bota a tocha do... Não, não, não. Ó, Deus quis que eu achasse diamante. Bota a tocha do sossego, boa. É mesmo. Teu olho é preto, ó. Ô, gente. Estou aqui procurando aqui os inimigos. A gente nasceu muito perto da parede. É que tá. Ele tá pra cima ou pra baixo? É isso que eu tô tentando achar. Alguém olha pra cima e vê se acha o Nick? Tô olhando. Esse claro, né, Edu? Tem um time verde e um time amarelo ainda. E dois amarelos. Deixa eu pegar carvão aqui. Ah, não tem carvão, não. Olha o que tem na minha mão, Erich. Como é que faz isqueiro, pessoal? É ferro e o quê? Eu tenho isqueiro aqui. Eita, galera. Não peça o isqueiro. Dá o isqueiro aí, irmão. Você quer o isqueiro? Pera. Opa. Sai daqui, Edu. É meu, Edu. Eu vou fazer um tchaca-tchaca bom ali atrás. Faz aqui, faz aqui pra acabar mais rápido, Edu. Faz aqui pra acabar mais rápido, Edu. Faz aqui, Edu. Larga de ser burro. Sai do mesmo, Ken. Sai do mesmo, Ken. Sai do mesmo, Ken. Ok. Gente, vocês vão explodir isso aqui. Tchau. Vamos embora. Meu Deus, gente. Ai, galerinha. Ai, no Cebu! Desculpa, professor. Eu fico nervoso às vezes. Estou nervoso. Tem mais que tentei? Tem nada. Tô escutando esqueleto. Eu tenho cogumela aqui pra fazer sopa. Pode fazer? Não. Olha. Tô escutando esqueleto. Tem que luminar, galera. Faz isso não, Edu. Tô morrendo. Da última vez, quem matou foi quem? Edu, se tu me matar de novo. Vou no teu canal e denuncio ele. Você tá meio ofendido. Vamos matar o pessoal. Cadê? Vai, Muqueiro. Bora ver o Nique, Edu. Oh! Larga de ser inútil. Desculpa, desculpa. Por que tu tá com tocha de restante? Tocha de restante não serve, não. Bota a tocha aí. Tem, não. Quer que eu bote tocha mesmo? Não. Gente. O Muqueiro tá tão calado. É porque eu tô procurando os caras e eles não acham. Alguém quer cavar aqui? Desisto, vai. Dá aí, eu vou cavar. Não, já cavei. Nossa, tem mais o time amarelo, hein? Tem que ficar olhando agora, porque eles vão vir atrás da gente. Não, a gente foi atrás dele. E se eles vieram atrás da gente? Aí a gente morre. Eu também acho que a gente morre. Galera, ilumina aqui, por favor. Eu ilumino, vá. Eu iluminei, já. Pera aí, galera, um segundo. Dois. O Erich saiu. Gente do céu. Isso é o que Deus quiser, né? A gente já parou pra pensar que o time amarelo pode tá lá atrás da gente, seguindo a gente faz tempo. Eu tô seguindo a bússola. Relaxa, eu tô olhando a bússola. Vai, cava logo, inúteus. Cava a tua aí. Tô cavando, tô cavando. Será que ele tá pra cima? Não tô vendo nada, velho. Pega cá, vamos fazer tocha. Eu já tenho tocha. Pô, galera, eu vi uma manchinha assim pelo mapa, aí eu pensei que fosse Nick. Eu também pensei, mas era sujeira na minha tela. É tu que tá podre. A boca, mano. Gente. Essa galera não solta o Nick não, é ela. Gente, tá impossível achar eles. Por que eles que ensinou eles a usar o shift? Mentira que eu mal trago o vídeo disso aqui. Não, mas eu vou ficar segurando shift aí. Óbvio, eu não sou idiota. Ah, eu fico sem shift. Ui. Fica não, você vai matar todo mundo. Vou ficar sem shift pra o cara vir na gente. Vocês vão... Meu filho, eu não tenho medo não. Eu rio na cara do perigo. Eu trabalho com mortes. Sério? Ah, boy. Pelo menos eu tenho espada de diamond em vocês. Vê a gente morte o tempo todo. Ó, é a palm case. Vou até plantar um cogumelo aqui. Oh. Você realmente plantou um cogumelo? Gente, vocês precisaram? Vocês já pararam pra pensar assim. Ô, galera. O que? Tá aqui? Tá difícil. Não, é porque ficou claro. Eu pensei que... Gente, eu tô triste, hein? Calma. Um dia a gente chega lá. Olha essa merda desse nick direito. Ó. Segundo a bússola, estamos indo para a frente. Continue a nadar. É, vai tá no mar. Continue a nadar. É porque lugar de piranha é no mar. Ah, não, pera. Vem logo. Tá no mesmo. Tá chamado de piranha? Não, o mar é água salgada. Ei, Edu. Tu não tá achando que você tá sabendo mais sobre piranha, não? Aê! Eles tão pra cima ou pra baixo, ó. Parou, parou. Eles tão pra cima ou pra baixo? Eu acho que é pra cima. Ei, que alegria. Vai pra cima ou pra baixo? Eu acho que é pra baixo. Sai! Eu vou pra cima, hein, galera. Eu tô preso. Eu fiquei parado um tempo aqui. Cadê? Cadê? Gente, eu fiquei presa. Alguém abre aqui que minha picaneta quebrou. Olá, meu filho. A minha também quebrou. Ah, não. Vai ficar aí. Vai ficar aí. Eu preciso agora tipo de... Um diamante. Você tem um diamante aí? Ah, nem. Eu dei pra ele. Galera, achei! Galera, achei! Ai, meu Deus! Não cai, não! Não cai, não! Não! Não faz isso, Erich! O Erich ganhou? Eu fiquei inútil demais! Eu matei um! Meu Deus, Erich! Tu matou dois! Ele matou o outro, matou o Erich. Imagina tu fazer isso na guerra, Erich! É! Meu Deus! Pulou todo mundo de uma vez! E o Kaji cavou! Não! Você disse que tinha achado! Então achei! E aí o cara cavou pra gente! Galera do céu! O vídeo vai ficando por aqui! Espero que vocês tenham gostado! O canal do Erich doido está aqui na descrição! E até o próximo vídeo aqui! Falou! Por isso que eu fiz pra nada! Que sacrifício!